Carinhas e dinossinhas, beleza? Aqui que é o Fela Dudu Rex Oficial Se inscreva no canal E nos ajude a chegar em mil inscritos Bora pro vídeo Hoje eu tô jogando Roblox Só que eu estou jogando Ai, esqueci Eu esqueci o nome do joguinho Mas vamos ver esse aqui Vamos ver o que vai acontecer comigo Vamos ver o que... Ai, minha cabeça Ai, deu um branco Socorro Meu Deus Agora vamos ver esse verdinho aqui Vamos ver o que acontece Arrancou minha cabeça Não, minha cabeça Minha cabeça foi amassada Mais uma cabeça Mais uma cabeça indo embora Ai, minha cabeça Ai, minha cabeça Eu não posso comprar Porque esse aqui é VIP E eu não posso fazer isso Porque é VIP Não dá, não dá, não dá Ai, que difícil, viu? Gente Eu só vou testar as coisas do suco Eu vou jogar um monte de jogo Arrancou minha cabeça Arrancou minha cabeça Ai, tirou minhas coisas Fiquei careca Ah, não Minha cabeça virou suco Ah, não A minha cabeça virou suco Minha cabeça virou suco Olha isso Olha isso Olha o miguelinho Olha lá Vai virar uma cabeça dele também A cabeça dele vai ser de suco também O suquinho dele A Estela tá aqui também Mas gostei desse mapa aqui Então vamos para outro mapa Gente, voltei aqui Só que eu estou aqui no mapa do Squishy Vamos ver o que vai acontecer comigo nesse aqui Parece que eu tô normal De frente e de trás Só que o que tá acontecendo Parece que eu tô normal de frente Mas olha aqui de lado Eu virei um palitinho Eu vou reiniciar a pessoa Morri Provertei, gente Vamos ver o que vai acontecer aí comigo Mas cai O que é isso? Ah, não aconteceu nada Vamos ver esse aqui Ah, não Não vou testar isso nunca Mas eu vou testar esse aqui Que adivinha É de pedo Eca E esse aqui Faz eu ficar um cabeção inteligente Vamos ver o que isso aqui faz O que que isso faz? É uma colher lançadora Colher lançadora Mas vamos ver esse aqui Que? Tô deitado? Socorro Ai, ai, ai Eu deitei Que? Eu fiquei preto Eu queimei Vamos ver o que acontece aqui Aê I believe I can fly 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 the sky Pink party night and day Sorta Socorro É melhor eu cair no vácuo Melhor eu cair no vácuo Gente Na verdade Eu voltei normal Mas eu preciso Cair no vácuo Ai, meu senhor Isso aqui é VIP Isso aqui é VIP E eu não vou comprar Porque eu não tenho Robux Porque eu tenho Zero Robux Robux O que é isso, gente? Nossa Vamos ver o que vai acontecer comigo Quase fiquei amassado Mas eu virei um palito gigante Ô louco, bicho Mas eu vou cair no vácuo Vamos ver esse aqui Que eu nunca testei Ai, meu Deus Socorro Eu tô preso Sou muito burro Alguém acabou de peidar Esse mapa é muito legal Esse aqui Adivinha o que acontece com você Se entrar aqui Vira um super saiedinho Vira um super saiedinho branco Vamos ver o que acontece com esse aqui Nada com... Não acontece nada comigo Porque eu preciso morrer Marri Super saiedinho Marri Hoje aqui eu estou com muitos miguinhos Aqui Olha lá um monte de palito gigante O que é? Achei que Que essa Acabou de ser verdade Essa aqui faz ficar transparente Mas esse aqui eu não posso fazer Porque É Custa robux Então Vamos para outro mapa Gente Voltei Voltei aqui E agora estamos no Long Legs Olha isso Olha só o tamanho das minhas pernas Eu É a primeira vez que eu tô jogando esse aqui Mas é um jogo engraçado O que é isso? Eu já nasci com essas pernas grandes Nem dá pra correr Olha lá parece que eu tô dançando Ai Ai Travou Olha isso Parece que eu tô dançando Olha isso Eu tô dançando Dansinha Dancinha 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 Olha o tamanho do meu pulo gente Cai no vácuo Mas que engraçado Gostei desse aí. É a primeira vez que eu tô jogando esse aí. Vamos ver mais um pouco esse mapa. Porque daqui a pouco eu vou trocar. Cuidado pra não cair no vácuo. Eu quase caí no vácuo, gente. Eu já volto, gente. Porque eu fui desconectado. Já varte. Gente. Agora a gente tá no Game of Clones. A gente tá jogando Game of Clones. Game of Time's Up. Tô matando esse Trinning Dummy. A Gabriela, ela enviou o convite pra mim. Agora eu aceitei. Olha. Tem um monte de inscritos aqui. E... Gente, eu vou subir até lá em cima. Mas tem 12 segundos pra começar a partida. Esses joguinhos. O objetivo é ganhar clones. Matando os outros. Matando as pessoas no Roblox. Consegue ganhar um clone. Como esse clone boot. Como esse clone boot. Só que... Olha lá o meu clone boot. Vou pegar aquele negócio roxo. Pra ver o que acontece. E meu clone não tá mais lá. Sumiu. Vamos ver se eu encontro um miguelinho. Achei um miguelinho. Que é a minha amiga, a Gabriela. Vou pegar ela. Pega ela, tasca. Ela virou a... Ah, ela é um boot. Ela vai virar meu clone. Eu sou imune ao dano. Eu sou imune à espada. Matei ela. Aí. Ahá. Ela virou meu clone. Eu tô bugado. Ahá. Ela virou meu clone. Uhul. A Gabriela boot. Escudo. Vamos ver se eu encontro mais um miguelinho. Velocidade. Ela é um boot. Ahá. 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 A Gabriela com a minha skin. Vou pegar aquela milky. Ah, aquela milky é um boot de novo. Aquela. Ahá. Duas milky. Vamos batalhar. Milky contra a Dudu Rex Oficial. Ela é um boot. Vou enganar ela. Usando mais um boot Dudu Rex Oficial. Ahá. Aqui é tipo uma batalha de Naruto, só que de clone. Tá chegando perto dela. Ah, não. 11 segundos. 11 segundos. Batalha. Ah, não. Ela vai ganhar. Eu vou virar a skin dela. Ah, não. Ah, game over. Vamos ver quem ganhou. Ah, não sei quem... Quem começou. Mas, se eu ganhar, eu encerro o vídeo. Oh, o meu amigo de Brasília tá aqui. O Asafi tá aqui. Ele é meu primo de Brasília, gente. Eu vou falar, tô gravando. Pronto, comecei a partida. Achei que isso é lão. Ahá, escudo. Speed run, né? Speed run, né? Speed run. Aí deu bugu do menino. Ah, não. Ah, não. Ahá, ele... Ele não vai me matar. Ah, não. Ele tá com o speed run. Vai, 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 vai. Ah, não. O Asafi quer batalhar. Meu amigo quer batalhar. Ah lá. O boot, o clone boot dele. Esse é o Asafi verdadeiro? Será? 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 Ah, não. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou virar skin do... Eu vou virar clone do Asafi. Ah, o Asafi ganhou. Se o Asafi não tivesse... Ah, já virei skin dele. Ah, não. Já era. Eu... Ah, o Asafi é muito... Ele é muito... Ele é muito pró. Só tem a Gabrieli Ferrari. Mas, gente... Eu vou pra outro joguinho. Agora a gente vai jogar o escape da cabeça. Que é o jogo preferido do Asafi. Vou convidar ele pro meu servidor. Que ele é meu primo de Brasília. Vou convidar. Convida. Pronto. Vou esperar o Asafi entrar. Vou esperar ele entrar. Vamos ver se ele vai entrar. Ele tá em uma experiência. Que apareceu uma pessoa do nada. Será que é o Asafi? Laisogata. Quer saber? Pula. Vou no escape da cabeça. Escape da cabeça. Pó, pó, pó. Escape da cabeça. Eu vou escape da cabeça. Ah, que? 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 Eu morri para a cabeça. Gente, eu tava distraído e meu celular travou. Por isso que a cabeça me matou. Corre, Dudu Rex. Corre, Dudu Rex. Pula. Ah! A cabeça me matou. Fuga da cabeça. Fuga da cabeça. Fuga da cabeça. Se eu conseguir ir no primeiro checkpoint, a cabeça, eu vou conseguir ganhar da cabeça. Oh, oh. A cabeça corre. Ah, não. A cabeça tá me matando toda hora, véi. Fuga da cabeça. Fuga da cabeça. Ah, não. Ah, me matou de novo. Eu tô com muito azar, viu? Antes eu não tava conseguindo, mas agora... Antes eu tava conseguindo, mas agora eu sou noob agora. Não consigo. Porque a cabeça sempre tá me matando. Ah, me matou de novo. O escape da cabeça é muito difícil. Aff. Ah, não. Tinha cabeças. Tinha muitas cabeças. Ai, não deu pra eu conseguir. Então, eu vou sair desse. Saí. O escape da cabeça. Ou não. É difícil o escape da cabeça. Ai, caí na cabeça. Eu caí no chão da cabeça. Corre 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 da cabeça. Sa. Não ri de novo. Eu desisto. Vou pro outro jogo. Gente, agora a gente vai jogar Hide and Seek. É um joguinho que minhas primas gostam de jogar. Olha só. O Papacodila. O naru 8904. O bi é o gelo. Vicky Mechuda. Corrente. Lorena. Fadinha. O It. Vou expectar o It. Mãe. 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 Cadê o It? Cadê o It? Eu tô expectando o It. Olha o cabelinho de bacon. O menininho só tá de boa. O que é isso? O It. Matou. Um. Sobrou dois. Sobrou dois. O It. Gente. Eu acho que o It já ganhou. Acho que o It já ganhou. 3, 2, 1. Acabou o tempo. O It ganhou. Vamos ver quem faz. Olha lá o mapa. Select mapa. Seis robux. Uma faculdade. Seis robux. Sobrou dois. Obrigado.